Eita, pega! Alex, que isso? Mano, que que... Que isso? Isso aí gruda a gente. Que isso, cara, acabou de spawnar na nossa frente, galera. Mano, que isso? Calma, Dono, eu vou fazer. É tentáculo gigante. Olá aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e hoje, galera, estamos aqui com mais um arquivo SCP. Pra quem não sabe o que é o Arquivo SCP, galera, é basicamente uma fundação que recolhe todos os seres, todos os objetos sobrenaturais. Ou seja, todos os objetos incomuns, todos os objetos aterrorizantes, né? Mas é o seguinte, galera, se vocês gostam de Donatello, mostra a voz aqui no canal, não esquece de deixar o like e também de se inscrever no canal pra não perder nenhum dos três vídeos que eu estou postando por dia às 12 horas, às 15 horas e também, por último, às 17. Então é o seguinte, assinem ela, assinem aí, pra não perder nenhum, beleza? Mas é o seguinte também, galera, também estamos aqui junto com o Alexei. Ei, Alex, tá bom? Doni, repete meu nome, Alexei que gosta de coisas de terror, de filme de terror, por favor, repita. Alexei que gosta de coisas de terror, de filme de terror. Tá aí? Eu mesmo, eu. Cara, que choro. Alexei, hoje o negócio vai ser Terrier Browser em SCP, meu queridão. Eu tô mandando uma olhada aqui, Doni, que tem muita armadura, então quer dizer que vai ser muito aterrorizante. Eita, pega, tem meio pack de maçã do capiroto, também temos aqui, ó, armas muito da moda aqui, também temos aqui uma armadura que chama, tipo, Zika Dubai. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui o primeiro livro, vamos ver o que tá falando. Alexei, SCP-354. Este SCP é um muito incomum, é conhecido como Poça de Sangue. Investiguem mais sobre ele, o que sabemos é que é, é que nasce criatura hostis e super estranhas saem dentro dele. Cuidado. Peraí, Doni, hostil é o que não ataca, né? Hostil é que é, ataca, e que, tipo assim, ele só te vê e já começa a te bater já, que nem louco. Eu tava, Doni, eu tava dando a olhada na internet, esse negócio de SCP, eu vi que é umas criaturas muito repilantes, sei lá, elas tem uns negócios, uns braços tortos, uns negócios estranhos. Então, Alexei, esse daqui, esse SCP-354 é um dos mais proibidos, porque é o seguinte, galera, como vocês tão vendo ali embaixo, ali, ó, tá aparecendo Keter. Quando aparece Keter, é que é, tipo assim, é uma, como que eu posso dizer, uma classe que eles dominaram. Por exemplo, tem a Safe, que é uma classe segura, temos a classe que, tipo assim, é média, entendeu? Não é tão problematizante, mas essa Keter aqui é uma que é, tipo assim, extremamente perigosa. É, ferrou então, Doni. É, é. Tá perdido. A gente tá com umas criaturas muito perigosas aqui, ó, já tô até pegando aqui, fechou, coloquei minha armadura, coloquei aqui já, ó, o meu negócio de carregar aqui, ó, minha 12. Eita, pega, uma 12 bruta, aí também. Tamo aqui, ó, o Alexei tá bonitão, hein, Alexei? Uhul, obrigado, você também, Doni. Rolou, ficou filé. Ó, vamos lá. Então, pra gente colocar essa poça de sangue, basicamente a gente vai ter que sair um pouco... Eita, pega. Tamo até com um, com um, com um, com um, double jump aqui, ó, Alexei. Olha que top. Caramba. Olha que top, velho, curtiu essa armadura aqui. Aham, é rapidona. Eita, pega, agora eu vou precisar do meu double jump. Olha lá, quebra rápido aí as coisas, que é muito bom, velho, muito bom, ó. Alexei, eu vou spawnar. Lá vai, 3, 2, 1 e pow. Pow. Eita, pega, não tô conseguindo. Será que tá no dificult? Não, não é nem por causa disso, no dificult. Quer ver? É porque tem que ser um lugar, um lugar meio que play no saco. Ah, tem que ser que é biome escuro lá, ó. Não, é que, ó, é que parece que vai dar. Lá vai. Vai ser aqui perto mesmo, Tonei aí. Tô aqui longe, aqui é o admirado, qualquer coisa. Tô aqui como reserva. Eita, não tá indo. Deixa eu ver, é só apertar o clique aqui, galera. Não tá indo. Como assim? Aí, foi! Consegui! Cara, cria... Agora é só a gente entrar. É... O problema é que, tipo assim... Mano, que negócio que é esse, Alexei? Tonei, eu acho que é aí que refei essas criaturas. Ai, cara, então vamos lá. Tô preparado. Já entrei aqui já. Pelo jeito, ele vai precisar do cartão. O cartãozinho tá aqui em mão já. Abri. Vem, 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 Alexei. Vem. Passei. Eita, pega, Alexei. SCP-354. Ó, mano, é vermelho. Donei, olha o roxinho dele aqui. Ai, cara, que negócio estranho, velho. Ó, vamos vir por aqui primeiro. Vamos entrar. Eita, pega, vamos aproveitar que a nossa armadura, ela corre ultramente rápido, tá ligado? E aí a gente já... Eita, pega. Vai com a arma na mão. Arma na mão. Tô olhando as costas, ficou tranquilo. Tá, pelo jeito... Vamos dar uma bizoiada por aqui. Tá, pelo jeito aqui não tem... Tem um computador aqui, Alexei. Donei, não mexe, vai que nesse computador... Eita, pega! Que que é aquilo, cara? Tem... Deve ser uma daquelas, Donei. Tem um leão de gelo saindo daquela poça de sangue. Cara, que isso? Donei, será que tem uma poça de sangue de pessoas? Mano, eita, tem flecha aqui dentro desses negócios. Tem mesmo. Peraí, tem alguma coisa aqui também, olha só. Catálogo. Peraí, só que eu não consigo pegar, Donei. Você também consegue? Eu consegui pegar aqui, mas eu consegui pegar um catálogo, tá? Isso aqui deve ser como que faz e tudo mais. Tá, deixa pra lá. Mas enfim, ó. Parece que... Donei, eu mexi no computador e tá dizendo que é SPC 354. Ai, que louco! Tá, ó. Vamos tentar subir, vem pra cá. Que daqui a gente consegue subir lá em cima. Parece que deve ter outra coisa mais interessante lá em cima. Então vamos subir também. Tô chegando, calma. Eita! Ah, não. Aqui de cima a gente só meio que observa. Aqui deve ser para os atiradores que estavam aqui observando, né? Eles, tipo assim, conseguirem ter uma visão privilegiada. Eita, ele tá aqui já. Olha lá. O bichão andando. Cara, que bichão estranho. Pera! Calma, Alex. Que bichão estranho. Mano, eu não sei. Peraí, ó. Come a capirou. Vamos descer lá. Calma, calma, calma. Será que a gente ia dar um tiro aqui de leve, ó? De lado? Ele... É, ele não se assusta. Achei que ele ia assustar. Tá. Vamos pular. Já pulei aqui já. Vai! Meu Deus! É, pelo jeito. Ele não dá tanto dano. Até porque a nossa armadura, ela é muito forte. E vamos ver se ele é fraco. Entre não é fraco. É, é fraco sim dano. É porque a nossa arma também é, tipo, a arma zica do baile, né? Mas enfim, ó. Essa daqui é a poça de sangue. SCP-354. Alex, você tá doido, menino. Que nojo, meu Deus do céu. Cara, tem gente que fala que, tipo assim, o material dela é como se fosse de sangue humano. Mas não é de sangue humano, entendeu? É meio que da natureza. Não dá pra explicar. Mas, cara, que negócio estranho. Ó, eu vou fazer o seguinte. Já que eu tô com essa armadura já aqui também, eu vou entrar aqui dentro dela pra ver se, sei lá, tem alguma coisa aqui embaixo. Ah! O que é que você entrou aí dentro? Que? Parece um... Tá. Que isso? Doni, será que é assim tirar a armadura? Ei, tá pegando. A gente conseguiu entrar aqui pra baixo. Era bem mais fácil, hein? Mas ok. Ô, Doni, sabe que eu vi que ali em cima tem uma porta? Peraí, peraí. Eu tô subindo aqui dentro. Vamos voltar aqui. Vamos entrar de volta aqui, tá ligado? Daquele jeito. Tá, pelo jeito, Alexei. Esse daqui é um SCP que não acontece nada. Realmente, eu tô aqui já embaixo. Até tirei minha armadura aqui já. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Pelo jeito, Alexei. Eu tô normal. Sério. Como que deu o seu, Doni? Você tá embaixo? Eu tô aqui embaixo. Por enquanto, tá normal. Peraí, eu te amaduro também. Eu tirei a armadura. Peraí, mas você tá... Você tá com a capirota, Doni. Eu acho que é por isso. É, é verdade. Eu tô com a capirota, é verdade. Calma aí. Mas pelo jeito, cara. É normal. Será que altera alguma coisa? Será? Peraí, peraí, peraí. Lembrei. Lembrei. Eu tô com o livrinho aqui. Vamos ler o livro. Ah, eu não tô com o livro. Caramba, mas eu lembro que ele falou... Eu lembro que ele falou que saem coisas estranhas ali de dentro. Você quer ir lá? Pera. Tem uma porta ali. Não, aquela porta ali, se não me engano, leva de volta. Quer ver? Olha só. Faz o teste. Ela leva de volta, ó. E essa aqui? Essa aí leva a gente pra fora. Quer ver? Vem, acabou. Precisa entrar, vem. Cola aí. Tá, pelo jeito, ele falou aqui que nasce monstro diferente e tudo mais. Então, vamos ver. Vamos ver se realmente acontece isso aí. Porque eu tô aqui embaixo, não tô vendo nada. Isso aqui parece ser friada, né, mano? Isso aqui, tipo assim, é normal. Não tem nem lugar... Não tem nem lugar de onde sair, né, mano? Esses bichos. Então, vamos esperar. Ó, eu tô até morrendo aqui dentro. Mas vamos esperar. Vamos ver se pelo menos vai nascer qualquer bicho. Ó, pelo menos vamos esperar lá do lado de dentro. Não vamos ficar aqui fora, não. Caramba, Alex, eu saio mesmo. Que que é? Meu Deus, eu caí aqui. Ele parece um morcego. Cara, ele tá voando. Mano, que bicho que é esse? Cara, que... É um morcego rápido. Cara, que isso? Eu vou comer uma capirota. Pera aí. Mano, isso aqui é como se fosse um cachorro morcego. Eu vou tentar subir aqui. Gostou de você, hein? Gostou de você, hein? Eu vou tentar subir aqui pra ver se ele voa. Caraca, que isso, galera? Olha lá no Alexei. Vai! Mano, isso aqui saiu lá de dentro. Sério, isso aqui saiu lá de dentro. Olha lá, que bicho estranho. Ele é meio que um cachorro morcego. Pô, Dona, ele não dá dano não, viu? Na verdade, ele dá. O Dura que a nossa armadura é muito potente, né? E também tem muito capiroto. Ah, ele tem capiroto também. Aham. Só que, cara, olha isso, galera. Que bicho estranho. Vou deixar ele de mascote, Dona. Ele é um mascotinho. Ela é gostosinha, ó. Que isso, que bicho estranho. Será que vai ter mais esses aqui nascendo aqui? Eu acho que vai ter uns estranhão. Eu vi, Dona, que tem uns de olho vermelho com dente estranho. Eita, pega, cara. Tá, vamos esperar. Será que vai spawnar um aqui agora? Eu queria ver ele saindo aqui de dentro, velho. Caramba, que negócio louco, velho. Que negócio insano, galera. Nasceu um morcego modificado com um rato gigante. Ou é cachorro, nem sei o que é isso, ó. Eita, olha ele voando. Olha ele voando. Pula, Alex. Ele voa? Ele voa, mano. Pior que ele voa. Vamos pegar a árvore, Dona, pra ver se ele voa mesmo. Nossa, eu matei ele. Mas, enfim, galera. Caraca. Que bicho estranho. Alex, eu já vou até vazar aqui, ó. Vou até tentar meio que subir. É, a gente tá preso, Dona. É, a gente tem que voltar aqui, ó. Com o cara. Cara, mas vamos esperar. Eu quero ver se vai vir mais mesmo. Se vai vir mais assustador do que esse. Porque esse aí foi o primeiro, Alex. Os primeiros é pra ser o mais de boa, né? Eita, pega! Alex, que isso? Mano, que que é isso? Dona, não chega perto. Isso aí gruda a gente. Que isso? O cara acabou de spawnar na nossa frente, galera. Mano, que isso? Calma, Dona. É tentáculo gigante. Alex, entra lá dentro. Vai, Alex. A gente tem que fazer experimento. Meu Deus, eu vou ser cobaia. Vai, meu querido. Eu confio em você. Eita, pega. Ele sugou. Não, ele não me sugou não, Dona. Não sugou você não? Não. Cara, mas que negócio estranho. Ai, agora sugou. Agora me sugou. Agora sugou, Alex. Mano, que negócio louco. Ele tá sugando. Deixa eu entrar aqui dentro pra ver como que é. Eita, pega. Tá bugado, mas só fica os bracinhos de fora, velho. Que negócio louco. Olha o tamanho disso, cara. Tô gostando desse aqui não, Dona. Tá legal, não? Tá bom. Quer que eu te mato aí? Ah, não tem... Não tem como matar ela. O quê? Tem sim. Tem sim, tem sim. Tem sim. Mas caramba, galera. Olha isso. Que sano. É, Alex, eu acho que não tem. Não, ele tem sim. Caramba. Alex, você vai ficar até spawnar o... Você conseguiu sair? Aperta shift. Aperta shift. Então, tenta sair rápido. Acabei. Boa. Cara, olha o tamanho desses tentáculos, galera. Que monstro estranho. Cara. Ô, Dona, eu acho que se eu não estivesse com armadura e capirota, eu teria morrido. Aham. Cara, que negócio estranho, velho. Que negócio estranho. Não quero... Ô, Alex, esse aqui é o segundo que nasceu. Imagina os próximos. O terceiro, né, Dona? O terceiro. Na verdade, é o segundo. É o segundo, Odair. É, é verdade. É o segundo. Achei aqui o primeiro, o cachorrão azul. Ah, é verdade. O cachorrão azul, é. Lembrando o cachorrão azul. Mas, caraca. Que insano, galera. Que insano. Vamos esperar. Isso. Matei. Eita, pega. Tá. Vamos esperar até nascer outros, galera. Sério. Tô querendo muito ver isso. Que isso, Alex? Você tá sendo... Os caras ferram. Que isso? Galera, que que é esse negócio aqui? É tipo um olho. Eles tão focando você, Alex. Cara, eles tão seguindo você aqui. Que bicho que é esses? Ele está diminuindo a pressão minha. Não. Eles são pequenos desse jeito mesmo. Mas, pelo jeito que eu vi, ele flotua. Mano, que bicho que é esse? Nasceu logo dois uma vez. Tá danhando. Por quê? Cara, que... Nossa, que negócio estranho, velho. Meu Deus, por que vocês estão me seguindo só eu, gente? O que eu fiz? Eu não sei, Alex. Eu não sei, velho. Eu acho que eles focaram você. Vou tentar matar eles. Eles voam? Eles voam? Olha lá, eles voando, galera. Eles tão se camuflando. Eita, preu lá. Caraca, velho. Caraca. Mano, a gente matou um e explodiu. Mano, esses negócios é muito perigoso. Sério. Esses negócios tá ficando muito perigoso. Caramba, teve um que a gente matou e explodiu. Teve outro que era um tentaco gigante que se grudava os outros. E tinha o primeiro, na verdade, que foi um morcego voador, cachorro misturado com rato, morcego e tudo mais. Então, mano, eu quero ver o último. Sério, eu quero muito ver o último. Ó, eu já vou até aproveitar e vou entrar aqui dentro, mano. Tô nem aí. Eu que não quero morrer antes de ver pra gente não perder essa experiência. Ó, vou até subir e bora ver daqui de cima. Porque aqui em cima, ó, tem logo uma vista privilegiada, vista VIP. Quer ver? Aí, ó, tô de vista VIP, moleque. Vou ficar orlando aqui. E aí, meu queridão, fica aí. Alex, o que que é aquilo? Aquilo lá é meio que um dinossauro, jacaré... Olha isso, véi. Ele tem olho vermelho. Caramba, ele tem olho... Eu acho que ele é do mal. Eita, tá indo até você. Ele é do mal. Cara, eu tô indo aí. Eu quero ver de perto. Cara, parece que é tipo um jacaré mutante que entrou naquela água e saiu, sei lá, deformado. Mano, que negócio estranho. Sério. Olha isso daqui. Vou chamar ele de dentinho. Olha isso, cara. Ele é meio que um dinossauro. Só que ele parece ser mais um jacaré mutante. Sério. O bom desses SPC é que eles não é muito rápido. Olha aqui. Na verdade, tipo assim, na verdade é esse, né? Porque deve ter outros aí que deve ser muito mais rápido, mano. É verdade, verdade. Que negócio insano, galera. Parece que vai ter mais pra sair. Eu quero ficar aqui vendo quanto mais sair. Melhor. Quanto mais sair e testar aqui nossa sanidade. Vamos ver quantos que é melhor, velho. Ó, eu vou tentar matar ele pra ver se ele é forte. É, não é forte, não. Deu um hit. Só tem cara. Só tem cara de forte, velho. Ó, vamos esperar aqui agora. Eu vou esperar aqui em cima agora também, junto com o Alex aqui, ó. Que nós é destemido. Vamos ver qual que vai vir no próximo. Cara, a gente já viu o tigre de gelo. Agora a gente vai ver o tigre de fogo, Alex. De lava, Don. De lava. É, de lava, né? Ó, vai lá. Pronto. Não. Vai brincar. Sai. Eu quero que você vai. Eu não sou o cabeça. Pronto. Eita, pega. Ô, ele indo, velho. Ô, é realmente um tigre. Vem cá, vem cá, vem cá. Caramba. Olha que negócio estranho, galera. Meu Deus. Mano. Que show. Que fica parado, Alex, pra gente ver como que ele é. Ele dá muito dano. Não dá, né? Porque nossa madura é bonada, velho. É, mas pode ficar pirou tudo, ó. Não dá dano. Cara, mas olha que forte, galera. Cara, que insano, velho. É realmente de magma, de lava. Um negócio bem estranho. A cara dele, como vocês podem ver ali, ó. Só tem um olhinho ali, ó. Bem, bem disfarçadinho. Mas é uma, é uma tigresa. É um tigrão, né? Cara, que negócio louco. Ó, vamos ver qual que é o próximo aí. Já vamos tentar matar ele aqui, ó. Ui, gente. Nossa, as armas aqui é muito pá, mano. O cara que, que, que faz as armas pra nós aqui é o Zika do baile, tá ligado? Eu, 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 eu. Só coloca as armas Zika aqui, tá ligado? Mas é o seguinte, galera. Vamos esperar mais um tempo aqui pra ver qual que vai nascer. Outra também. Tá bom, galera. Agora, eu não consegui ver a cara dele até agora. Sério. Ô, Donny, lembra aquele que eu te falei que eu tinha visto na internet? É esse, será? É ele, acho que tem certeza que é ele. Calma aí, eu vou tentar descer pra ver. Comer a capiroto aqui porque eu tô sem. Comer já. Deixa eu dar uma olhada. Eita, pegore andando, cara. Quem é isso? É um robô? Ele parece um, sei lá, uma pessoa, de verdade. Mano, é um robô, é um robô isso daqui. Mano. Que é isso, galera? Olha o nome dele, Donny, olha o nome dele. Meu queridão, isso aqui é meio que um robô. Isso aqui é um robô assassino. Dá pra gente ver que todas as criaturas que nascem daqui é hostil. Cara. Ele irrita de longe. Eita, nasceu outro. Sai. Que? Sai. Matei. Relaxa. Caraca, cara, que isso? Vem cá, quer tristar? Eita, pegou, olha a carona dele. Velho, que insano. Donny, ele é um esqueletão ali aqui no meio da barriga dele. Aham, sim, dá pra ver, deixa eu dar uma olhada. Mais de pertinho aqui, fica parado. É lá, da barriga dele, do maior ferrão. Cara, parece que é aqueles robô destruído que foi queimado, sabe? Derretido. Verdade. Cara, que negócio insano, velho. É muito estranho, galera. Meu Deus, esses SP6 aqui são muito estranhos. Ó, galera. A gente ficou um tempo aqui. Se eu não me engano, só esse aqui é o último que spawnou. Então, se eu não me engano, foi um, dois, três, quatro, cinco, né, Alexi? É, cinco. Cinco, seis. Contou com o primeiro. Cara, que insano, galera. Olha só. Parece que agora não vai spawnar mais. Agora vai ser só repetitivo. Então, já matamos ele, porque, véi, que lugar insano. Sério, muito da hora. Ó, galera, o vídeo vai terminando por aí, que eu espero que todos vocês tenham gostado aqui desse SPC, laboratório e tudo mais. Então, se vocês querem mais vídeos de SPC, mano, deixa muito like aí embaixo e comenta aí o que eu quero, que eu vou trazer, ok? Mas é isso, galera. Não esquece de passar no canal do Alex e dar aquela moral pra ele lá. É nóis, moleque doido. Valeu. Falou. E, Donatello, saindo. Fui. Fui.